Música Esta é a cidade de Itajubá, integrando a micro região da Alta Mantiqueira no sul de Minas. Dinâmica e progressista desponta hoje entre as unidades essencialmente importantes no contexto integratório e desenvolvimentista do país. É esta uma cidade de tradição industrial, pioneira no setor da indústria téxtil e atualmente uma das mais promissoras de nosso estado. Universidade Federal de Engenharia, uma das mais antigas do país, um marco e uma legenda na história da educação. A colaboração que ela vem dando ao desenvolvimento do país, preparando adequadamente elementos que criam a nossa grandeza, merece destaque especial. Prefeito Pedro Mendes dos Santos, totalmente empenhado em consolidar o progresso do município. A Câmara Municipal presta homenagem ao ex-presidente Venceslau Brás, falando na ocasião, o professor Lourenço Silveira Campos, exaltando o civismo deste ilustre filho de Itajubá, que ajudou a construir o nosso passado com trabalho, fé e otimismo. Presente o doutor João Brás, filho do ex-presidente. Em seguida, uma cordelha de flores é colocada no busto do ex-presidente, em nome do Legislativo Municipal. Praça Venceslau Brás, vendo-se a casa onde ele morou muitos anos e onde faleceu. Mudas são distribuídas aos presentes numa campanha da Prefeitura para aumentar o verde da cidade. Prefeito abre solenidade em homenagem às famílias tradicionais de Itajubá. Senhora Maria Sofia Pereira, descerra a placa em homenagem a estas famílias.